e aí é bom agora parece que é oficial agora dá para entrar lá na casa hein vamos ver se dá pra um pouco agora vamos ver se dá pra entrar lá na casa em vai entrar aqui rapaz esse cara gosta de bebê aqui chegamos na casita deixa eu ver se está trancada a porta tranquei vamos ver será? vou até ficar a primeira pessoa senão vai comprar invencível negar quando a regra é vender sofrer a tortura implacável romper a incabível prisão voar um limite improvável tocar o inacessível chão é minha lei é minha questão virar esse mundo cravar esse chão não me importa saber se é terrível demais quantas guerras terei que vencer por um pouco de paz aí porra até que enfim cara cacete consegui entrar na casa velho antes tinha que fazer o maior maracutaia para poder subir aqui ó aqui por fora agora não agora dá pra ver aí o guarda roupinha aqui tá aí antes também quando você ficava parado aqui você era meio que jogado para fora da casa agora tem um menu onde você pode guardar o seu dinheiro aqui quer ver é depositar dinheiro eu tenho de 205 né vou botar 100 aqui dá enter agora os 100 reais tá guardado no cofre aqui dentro da casa se você quiser tirar o dinheiro você vem aqui em sacar bota 100 e pega de volta então aqui rapaz ó tá caminha caminha tem um guarda-roupa um guarda-roupinha gigante bicho aqui você vai ter a opção de poder trocar a roupa do lado do personagem e ainda não tem tá meio que de enfeite aqui ainda aqui tem a cama cara caminha dá até para e para dançar aqui em cima e aqui rapaz aqui e aqui rapaz aqui é o local onde vamos usar muito e muito e muito e deixa eu ver se eu tenho alguma coisa no inventário eu tenho três roubala e dois atum cara a gente vem aqui é e apertar é e você não tem mais ingredientes para preparar como assim velho e aí essa porra deve tá bugado que eu vou ter que e comer mas não tá comendo tem que desvaziar inventário tá não tem nada aqui para testar mas aqui vai dar para você fazer sua própria comida dá para você cozinhar as outras drogas para poder vender e isso eu vou fazer no próximo vídeo a gente vai pegar alguma droguinha para a lucrar porque ali a gente só tem 3600 de dinheiro e deixa eu mostrar mais aqui e tem dois janelinha e ali tem lá e mais cai e ninguém usa mais essa porra mas tem ali oi e aqui em cima é a laje né velho aqui é a laje para soltar soltar pipa fora que dá para espionar as casas dos moleque ali ó e se tiver alguém fazendo coisa errada pá se bobear dá para invadir a casa dos moleque aqui velho e sair correndo desse telhado e cai lá do outro lado já e já é acho que cai lá certinho lá dentro da casa deles em agora sim agora vai dar para começar a fazer muita coisinha aqui no jogo cara tava esperando acertarem a casa e poder começar a fazer as coisinhas ilegais e esse vídeo vai ser um pouquinho mais rápido vai ser só para mostrar mesmo que eu consegui entrar na casa e o próximo já vou e lá para o local ela pegar droga aí e começar a vender cara tem que ganhar dinheiro beleza beleza então já deixa aquele like aí quem gostou e até o próximo vídeo falou